Aproximei-te o disco, é a primeira, e chama-se Não Queres Entrar. Não queres entrar? Tem medo de ficar à espera Vi um dedo e afinal não era apontar Para mim não foi bem assim Sempre que não olhas Parece que demoras a perceber o que eu digo E eu só olho para o meu umbigo Não queres entrar? Não queres sair? Mas tens medo que eu queira ir subir Tenho medo de ficar à espera Vi um dedo que afinal não era apontar Para mim ainda disse que sim Mudei de ideias Porquê que ainda te chateias? Mas te vou atrás de ti Para te contar o que é que eu vi Não queres entrar? Não queres sair? Mas tens medo que eu queira ir? Não queres entrar? Não queres sair? Não terá um dedo, não queres sair? Não tem medo que eu queira ir Subir Subir Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Caimava E eu não surprezei Se eu Que não andava Ou se sombra Ela não estava Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Um 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 Amém. 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 Amém.